Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho e a gente vai comentar hoje sobre o filme de Natal chamado Na Terra do Natal, Christmas Land. É um filme de 2015 que tem um ator, gente, que é o Luke McFarlane, não esqueci o nome dele, que faz o Tucker. E gente, ele tá em tudo que é filme de Natal. Rapaz, um espetáculo realmente, né, ali, né, um presentão de Natal. E aí eu sempre confundo quando eu vejo a carinha dele e falo, ai, acho que eu já vi esse filme, mas esse eu não tinha visto ainda não. Esse filme de 2015 tá disponível na Netflix, eu vou comentar com spoiler sobre essa história. Bom, a gente tem uma protagonista chamada Jules, que é o papel da Nick Deloche, e ela é aquela novaiorquina que só pensa em trabalhar e tem um namorado, um noivo, sei lá, que é insuportável, que é o Mitchell, que é aquele tremendo babaca mesmo, né, que nem liga direito pra, nem sabe o que ela faz no trabalho, ela é uma executiva de marketing e ela acabou de ser promovida. No iniciozinho do filme a gente vai vê-la na cidade da avó. A avó era tão, tão, tão feliz no Natal, pensava em Natal, que ela era dona da tal Christmas Land, o nome dela era Glinda. E quando ela era criança, ela gostava de ficar com a avó fazendo presente de Natal, pintando, decorando a cidade. Aliás, a cidade inteira meio que vive, né, desse Christmas Land. Então, assim, as pessoas vendem mais, os turistas vão por causa desse local que tem não sei quantos hectares e ali tudo é relativo a Natal, uma experiência realmente de Natal que é vivida naquele local onde a avó dela cuida a vida inteira. Mais velha, então, portanto, adulta, ela vai receber a notícia de que a avó dela faleceu. Triste, mas querendo entender o que aconteceu mesmo, né, porque a chamaram, ela chega no local e ela entende que ela é a única herdeira. Os pais dela moram em Seattle, muito longe dali, portanto, não vão se interessar por aquela história. E ela, a primeira coisa que ela pensa é, hum, é enorme, é grande, é que ela, ah, vou o quê? Vou vender. Pra desespero da cidade, principalmente do Tucker, que é o cara, né, o boy magia ali, que tá ali preparado pra ser o elfo magia do Natal dela. E ela, quando chega, a primeira coisa, então, que ela pensa é em vender e a cidade inteira tá achando que ela vai reabrir, porque tava fechada por causa da morte da avó. Mas a ideia dela é igual a do marido, do namorado, noivo dela lá, ela quer vender, quer vender, quer vender. Essa personagem, gente, ela não é uma personagem que eu consegui gostar muito. Primeiro porque, tudo bem se ela quer vender, se ela não quer passar ali, mas ela muda de ideia do nada. Ela fala, uh, ah, então tá, então não vou mais vender. Por trás desse negócio tem que ela quer que algum comprador visite o local, estando tudo bem, com todo mundo feliz ali dentro, veja o potencial daquele espaço e compre dela esses hectares, né, esse local. Só que na ingenuidade da bonita, tão espertinha, tão, não sei o que lá de marketing, tão, enfim, né, da cidade grande, ela não lê o contrato onde ela assina o primeiro que aparece, ela vai ganhar quase 2 milhões de dólares, né, vai receber ali. E aquele pessoal quer destruir aquilo e transformar em indústria, num monte de coisa, porque é uma terra muito grande, ninguém quer manter o Natal do Lanço Natal. E ela assina sem pestanejar, mas quando dá M, ela corre pros braços do bonitão, né, pra dizer, olha, eu fiz M, o que que eu faço? E aí o cara, que é o grande, né, vilãozão da história, que já queria comprar isso da avó dela um tempo atrás, mas nunca conseguiu, porque a avó dela jamais venderia, ela era totalmente voltada pro Natal, ele diz, olha, eu te vendi por 1,7 milhão de dólares agora, pra você reaver isso tudo, eu quero mais 1,3. Ou seja, o cara é um tremendo, o quê, né, um 7,1 querendo abusar ali da burrinha que vendeu o negócio, e agora ela tem que achar esse dinheiro. É claro que no final ela vai encontrar de alguma forma, mas as maneiras como foram colocar, gente, no dia que ela recebe um negócio super fofinho, do pessoal da cidade, o dinheiro que tava faltando, pra ela poder reaver o negócio da avó, porque ela mudou de ideia, porque ela pensou que... Tudo ela pensa, ela não lê o contrato direito, ela é uma topeira. E aí, quando ela recebe isso, quem tá ali do lado? O cara que ofereceu 1,3 e todo mundo festejando. É Natal mesmo, as pessoas são meio idiotas, mas tão com o nariz de palhaço, o circo tá montado. Enfim, não consegui gostar dessa personagem, essa história é fraquíssima, então esse filme realmente eu vou dar nota de ruim, e eu só não vou dar nota de péssimo, porque realmente ver esse rapaz aí que faz o Tucker na tela por quase duas horas é um presentaço mesmo de Natal. Bom, eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!